Aô, seguidores do canal Plantocoleu, como é que vocês estão? Hoje, olha o que eu encontrei nas minhas frutíferas. Eu tenho o ovo lá para repelir, na verdade eu tenho nas outras frutíferas e na pitomba eu não tenho. E aí hoje eu estava dando uma olhadinha lá, são duas no total, tem mais essa daqui. E hoje eu estava dando uma olhadinha, tinha acabado de chover, eu fui dar uma olhadinha no meu pé de pitomba. E aí eu encontrei essas duas. E se for olhar agora, olha que bacana. Espera aí gente, vai ficar sem foco um minutinho, mas eu já volto. Ela está comendo, ela parou agora. Eu encontrei essas duas obras primas aqui. Olha que coisa linda, dá medo tudo, mas olha que bonita. Ela está comendo, olha que bacana. Deixa eu dar mais um foquinho aqui. Olha que bacana gente, a gente pegou bem na hora que ela está fazendo o almoço dela. Então eu vou passar para vocês daqui a pouquinho o que eu faço para evitar com que tenha as taturanas. Mas uma vez que tenha, por favor gente, não mata. Não esqueça que a taturana vira uma borboleta e ela é responsável pela polinização dos seus frutos. Então se você tem fruto no seu pomar aí, é graças às borboletas, abelhas. Elas são responsáveis por fazer a polinização. Se você encontrar e não quiser deixar porque ela come as folhas e acaba deixando feio, tira ela que nem eu fiz e leva para uma árvore que não tenha frutos, tá? Pode levar para uma árvore na frente da sua casa. Fala pessoal, estou aqui pertinho da minha casa. Estou com as duas lagartinhas aqui, vamos ver se dá para vocês verem, está vendo? Uma mais embaixo, outra mais em cima. Então como eu havia prometido, eu vou soltar ela aqui, ó, nessa árvore que é maior. Então, meu, não mata. Eu já acabei de falar para vocês, né, que é uma obra de Deus. Ela vai se transformar em borboleta, vai visitar seus jardins, vai ajudar na polinização. Então eu vou soltar nessa árvore aqui, ó, ela não é frutífera. Ela vai poder viver em paz aqui e fazer o seu processo. Vou fazer rapidão que começou a chover de novo, tá bom? Continua assistindo o vídeo, tem mais coisa aí, um abraço, até mais. Na sua rua, né, eu tenho uma árvore na frente da minha casa aqui, então eu vou transferir ela para lá, tá ok? Então não mata, gente, porque apesar de ela ser, a grande maioria ser venenosa aí, né, ela pode queimar. Se você tiver criança em casa, ela pode dar febre e tudo mais, mas ela, olha, olha que espetáculo. A gente está numa câmera super zoom aqui, ela é bem pequenininha, vou catar um, é, ela é bem filhotinho. Vou catar um palito de dente só para vocês terem uma ideia. Olha a pontinha do palito de dente, ó, tá vendo? A gente está numa câmera super zoom e comparando com o palito de dente, ela tem o tamanho, o início do palito de dente. Aqui, ó, opa, desculpa, acabei batendo nela aqui, deixa eu trazer de novo aqui para foco, só para vocês verem, ó. Ela tem o tamanho, opa, ela está se mexendo demais, ó, ela tem o tamanho do palito de dente aqui, opa, a pontinha do palito de dente, tá vendo? Bem, bem pequenininha. E ela tem também, depois eu vou aproximar até um pouco mais, eu consigo, tá, gente, aproximar um pouco mais para a gente ter mais detalhes dela. Ó, tem a outra aqui, ó, deixa eu trazer mais para frente, para a gente dar uma olhadinha, ó, ó a outra aqui, ó. Ela tem um detalhe amarelo, ela está com essa gotícula d'água aqui, porque acabou de chover, e aí meu pé de figo, ele acabou entortando um pouco, eu fui arrumar o pé de figo. Fiz até um vídeo, tá, sobre isso daí, depois dá uma assistir aí lá no canal. E, aí, vou até tirar uma foto. Ai, opa. Vou até tirar uma foto dela assim, olha que bonita. Olha aí, gente. Olha aí, pessoal. Acabei de aproximar bem agora, olha que fantástico é esse animal. É simplesmente lindo, 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 lindo. Olha isso. Olha que bacana, ela tem uma cor alaranjada em cima. Olha que bacana. Meu, não dá nem para explicar. Olha aqui, que bacana essa lagarta. Meu, muito legal mesmo. Nunca tinha visto. Não tinha... No meu pomar aqui é difícil ter lagartas, né? Então, eu aproveitei, eu consegui essa daqui, olha que bacana. E aí, eu já vou pegar, né? Eu falei para vocês que eu ia ensinar como é que tira, né? A lagarta, né? Como é que evita com que a lagarta, ela... Ela fique no seu pomar. Olha, eu vou colocar outra, essa daqui é a outra, tá? Olha que bem bonita. Deixa eu pegar a parte laranja dela, que eu achei incrível. Aqui, olha. Então, eu vou ensinar. Deixa eu já ensinar para vocês. Estou gaguejando um monte aqui, que eu estou encantado com essa lagarta aqui. É linda, linda, linda demais. Deixa eu dar um zoom melhor aqui, olha. O foco, né? Então, como é que eu faço para evitar com que tenha lagarta no meu pomar? Olha, de... Sei lá, acho que fazia uns 4, 5 meses que eu não vi a lagarta no meu pomar. Então, se vocês verem... Deixa eu... Eu vou afastar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Se vocês verem a folha comida, eu vou mostrar agora aqui para vocês, olha. Deixa eu só dar o foco, que é um pouquinho mais trabalhoso aqui, olha. Se vocês começarem a enxergar folha comida que nem está aqui no cantinho, está vendo? Pode ter certeza que vocês têm lagarta no pomar de vocês, tá? Assim que vocês visualizarem isso daqui, algo precisa ser feito. Ou você precisa encontrar lagarta. Se você não tem problema de deixar a lagarta no seu pomar, você pode... Você pode colocar um ovo vazio, tá? Quebra só a pontinha do ovo. Se vocês olharem no meu pomar lá, vocês vão verificar que tem diversos ovos. Menos nessa daqui, na pitoma. Olha os vídeos anteriores, você vai ver que na minha pitoma, infelizmente, eu não coloquei o ovo na minha frutífera. E foi justamente onde a borboleta resolveu colocar os seus ovinhos, tá vendo? Então eu encontrei essas duas lagartas, depois eu vou dar até uma olhadinha se tem mais alguma. E agora eu vou transferir ela para a minha árvore lá na frente, tá vendo? Olha como ela comeu aqui na lateral já. Normalmente, se vocês encontrarem a folha comida aqui, tá vendo? Se vocês encontrarem a folha comida, vocês vão encontrar ela muito próximo da folha, tá? Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo o vídeo aí, eu acabei de falar sobre o ovo, né? Então olha aqui, ó, tá vendo? Eu deixo um ovo aqui, aí eu vou mostrar os outros, tá? Ó, tem outro ovo aqui, ó, em cima, nesse meu pé aqui, é o pé de calabura. Quer ver como é que ela é, ó? Tá vendo aí? Ela dá esses frutinhos aqui. O pessoal fala que ela tem o sabor de algodão doce, outros falam que é sabor de bolo. Eu experimentei, ela estava meia verde ainda. Então eu não tenho uma opinião formada. Assim que der os meus, eu já mostro, ó. Então eu vou mostrar aqui, ó, outro ovo, ó, tá vendo? Então, para eu evitar com que tenha lagartas no meu pomar, eu vou espalhando ovos. E justamente, eu tô falando aí que é no meu pé de pitomba, se eu não me engano, é que eu já gravei o vídeo com a lagarta, tá incrível, não tá? Ela, a lagarta é bem pequenininha e na câmera super zoom ela fica gigante, muito dá para ver os detalhes, as perninhas, tudo mais. Então, ela não estava no meu pé de pitomba, que é esse daqui maior, ó. Ela estava no meu pé de lixia, tá? Eu tô falando pitomba e acabei errando no vídeo, desculpa. Então, para eu evitar com que tenha lagartas no meu pé de, nas minhas frutíferas, eu coloco o ovo, tá? Ó, dá uma olhada aqui, ó. O pé de araçá, quem tem aí sabe, é o pé mais atacado por lagartas. Depois que eu coloquei o ovo, ó, vocês podem olhar aqui, ó, de pertinho, eu não tenho nenhuma folha comida no meu pé de araçá, tá vendo? Então, é colocar o ovo, meu, é incrível. A borboleta, ela entende que quando tem um ovo maior que o dela, ela é um predador. Então, ela não coloca, tá bom? Então, vamos continuar com o vídeo aí que é interessante, assiste até o final que tem mais dicas, tá bom? Elas não são de ficar migrando muito, não. Olha que bacana, olha que linda. Então, para eu fazer o controle, como eu não uso pesticida aqui no meu pomário, eu procuro deixar o mais orgânico possível, eu coloco o ovo. Então, quando a borboleta, ela vem, ela vê que tem um ovo maior que o dela, ela considera como predador, tá? Então, ela não coloca o ovo onde tem um ovo maior que o dela. Então, como eu não coloquei no meu pé de pitomba, essa folha que vocês estão vendo ao fundo aí, é uma folha de pitomba, ela colocou ali, porque ela sentiu que não tinha predador ali, e ela resolveu colocar os ovinhos ali, tá bom? Então, agora eu vou transferir essa lagarta para uma árvore que tem em frente à minha casa aqui, vou deixar ela fazer o trabalho dela, quer desenvolver, fazer o casulo, virar uma linda borboleta, e depois ela volta para visitar o meu pomário aqui, e ajudar na polinização, tá bom? Então, é essa aí, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo, inscreva-se no canal, dá um curtir aí, isso ajuda bastante a gente, tá bom? Um abração a todos e até mais!